Olá galerinha, chegando em Porto de Galinhas, hoje é domingo, é domigão, chegando em Porto de Galinhas, vou mostrar um pouco dessa vida para vocês aqui, como é que está o movimento hoje em Porto de Galinhas, domigão, janeiro de 2023, vamos lá! Gente aqui ó, chegando aqui no primeiro portal aqui de madeira, certo gente? Chegando aqui, galera, aqui ó, fica a rua Beijo Pirata, aqui ó, lado direito, rua dos caixas eletrônicos, tá? Essa caça de dinheiro, caixinha 24 horas, tá? É só aqui, entra direita aqui galera, ó, chegou aqui, você compra aqui, você compra um passeio de ponta a ponta, de bugue, tá? Aquele passeio legal aqui, quem quiser ir em Porto de Galinha fazer aquele passeio de bugue, conhecer as praias de Porto de Galinha, vocês compram aqui, tá gente? Passeio de ponta a ponta, bem legal aqui, bacana demais gente, aqui ó, e sim galera, entrando aqui as direitas, vocês vão para a rua Beijo Pirata, beleza? Vou mostrar para vocês, lá você encontra no caixinha 24 horas, você quer sacar aquele dinheiro, legal tá? Vocês vão aqui ó, na esquina da loja Bale aqui galera, ó, certo? Vou abrir o Pirata, isso aqui é para mostrar a rua do Beijo Pirata, bacana demais. Vou ler o Cetelar, vocês quando virem aqui em Porto de Galinha, se quiser sacar o seu dinheiro, tá bom? Esse caixinha 24 horas fica ali gente. Fica o Banco do Brasil também, aí também ele tem o letreiro também, que tem o letreiro aqui. Na verdade tem três letreiros aqui em Porto de Galinha, três, tá? Um na entreadinha, na vila, o outro aqui, e o outro do lado do restaurante Boramar, em frente à praia. Legal demais, tá? Bastante lojinha aqui galera, tá? Porto de Galinha, bastante lojinha, bastante galeria. Lugar gostoso galera, muito bom. Indico vocês quando virem a Porto de Galinha. Conhecer a vilinha, muita gente, né, fica preso no resort, às vezes nem sai, né? Mas venham conhecer aqui a vilinha, a noite também é bacana demais. É muito legal. Aqui a galera colocou pra tirar aquela foto legal. Aqui em frente, olha que legal. Muito legal aqui, ó. Chegou aqui pra tirar aquela foto aqui, olha. Olha que lindo. Falei pra vocês aqui, olha gente, olha. O letreiro tá. Segundo letreiro aqui de Porto de Galinhas. Muito bonito. Aqui galera, aqui em frente, olha. Falei pra vocês aqui, olha. Fica... Fica cheio de 24 horas, tá? Aqui ó, esse vermelhinho aqui. Aqui, galera, ó. Aqui fica o restaurante Beijupirá, aqui. Esse aqui em frente aqui, certo? E aqui fica o 24 horas, galerinha. Belezinha? Estamos na Boa Beijupirá aqui, gente. Por muita gente que não conhece. Só tirando foto aqui no letreiro. Legal demais, tá? E aqui na frente também tem uma jangadinha legal, ó. Chega que tirou aquela foto. Tá? Tem essa galinha aqui, ó. Olha que legal, galera. Que lugar retado. Preserve. Não polua. Vai ser bacana, gente. Muito bacana, gente. Aqui, ó. Falei pra vocês. Aqui eu vou sair, galera. Eu vou sair lá na... Na galeria, tá? Aí do calçadão. Aqui também tá... Lacriperrier. É isso mesmo? Aquilo é legal, tá? As crepes. Só massa. Crepes, salada. Bem legal. Restaurante legal. Aqui tá o Mardioca. Restaurante aqui, ó. Esse aqui em frente. Certo, gente? Mardioca, sejam bem-vindos. Aqui é a Boas Energia. Legal. Tá, gente? Mardioca aqui em Portuguesa. E legal ter esse banquinho aqui, ó. Muito bacana, tá, gente? Olha que legal. Vou sair lá na... Lá na galeria do calçadão, tá? Show de bola. Tá fechado, gente? Porque é cedo ainda. A maioria dessa hora que tá fechado. Tá? Espetinho aqui, ó. Comedoria. Tá. Música ao vivo. Toda noite tem música ao vivo aqui no... Espetinho e comedoria. Olha aí. Bom, né, gente? Bom demais. Vamos lá mostrar mais coisas pra vocês aqui. Olha que legal. Quem gosta de comida japonesa, galera, aqui em cima no Osaka Express, aqui, ó. Fica aqui em cima, galera, ó. Restaurante japonês aí, quem gosta de comida japonesa. Olha aí. Barca de sushi a partir de R$39,90, tá? Ali que tá em cima tá o prato executivo. A partir de R$23,90. Aqui no Osaka Express, em Portugalinha. Fica no finalzinho da galeria aqui, tá? Aqui fica o Love Rose. Sorvete artesanal do Vinícius aqui, ó. Quando vinha a Portugalinha, vinha aqui. Tomar aquele sorvete legal, tá? Sorvete na chapa aqui, ó. Do Love Rose. Show de bola, hein? Sorvete sensacional. Falei pra vocês aqui, ó. Aqui é a... A galeria, tá? Calçadão aqui. Bastante lojinha aqui, ó. Olha que linda. Olha. As galinhas aqui, galera, ó. Aqui tá o do Steam, né? Ah, que legal. Também tem de posto de galinhas também, ó. Olha isso. Aqui tá as caneca aqui também. Legal, né? Tem umas roupas chicas aqui, ó. Que loja top. Que loja esse vestido, galera. Muito bonito, tá? Preto da cor, não é? Já sabe do... Da loja aqui, ó. Tem umas roupas legal, hein? Muito bonita. Essa é a galeria do Calçadão, a famosa. Essa é a mais famosa aqui, tá? Quando você vir a Porto Calhão, entram aqui, dá aquela espiadinha, né? Aquela olhadinha. Muito bacana. E também a galera tira muita foto aqui, porque tem essa sombrinha aqui em cima, ó. Tá? A galera tira muita foto aqui. Estamos saindo aqui da galeria do Calçadão. O movimento tá ficando bacana, hein? A galera tá chegando aqui pra praia hoje, curtir, hein? A galera vai curtir hoje, legal, hein? O sol tá querendo sair, mas ele vai sair. Ontem choveu bastante aqui, tá, gente? Em Porto. Choveu bastante, cara. Mas assim, foi jogo rápido. Foi questão de meia hora, uma horinha. Olha o milho, galera, ó. Milho verde. Milho cozido. O cara vai pra praia agora, ó. Guerreiro. Esses caras merecem... Tem todo o meu respeito, cara. Trabalhador. Hoje é dia de ser feliz. É dia de praia. Vamos lá mostrar umas coisas pra vocês. Estamos chegando aqui. No Drewland aqui, que eu abri um museu de cera aqui. Quando eu vim a Porto de Galinha, eu vou conhecer o museu de cera de... Drewland, tá? 50 reais o ingresso aí. Se quiser conhecer o museu de cera. A primeira vez que eu vim em Porto de Galinha, gente, fiquei muito feliz, cara. Cara, achei o lugar incrível, gente. Então, eu fiquei... Cara, eu fiquei... Nossa, foi muito legal, gente. E, cara, me aposto que eu mandei pra esse lugar. Me aposto que eu mandei pra essa cidade. Não consigo sair daqui, galera. Muito legal, tá? Vocês quando vim uma vez, galera, vocês vão querer vir mais vezes. Eu tenho inscritos no canal. Que ele já comprou passagem pra abril. É. Muito legal, gente. Veio uma vez, se apaixonou. Fez segunda vez, terceira vez. É muito bacana, gente. Aqui, ó. Esse aqui é o museu de cera, tá? Esse aqui em frente, aqui, ó. O museu de cera aqui em Porto de Galinhas. Vários personagens de cera aí. Dos filmes aí, do seriado. Muito legal, tá? Vejam conhecer aqui. O Drilland aqui, ó. Em Porto de Galinhas. Eu ali, ó. O tapete vermelho aqui, ó. Drilland! Estamos chegando. Estamos chegando aqui na... No point. Eu falo point, porque ali é o point da galera, gente. Quando a galera se reúne. Tem aquela foto. Conhecer as pessoas. E com isso, essa praia maravilhosa, né? A praia mais belíssima do Brasil. A mais linda do Brasil. A praia de Porto de Galinhas, que é a praia do centro. Ela é belíssima, gente. Aqui tá o Café Moeda. Aqui em frente, galera. Esse aqui é o Café Moeda. Tá chegando em Porto de Galinhas. Daquela paradinha. Vai conhecer o Café Moeda. Muito legal. E aqui, ó. Tá o Itaoca. Restaurante Itaoca. Tá, gente? Estamos chegando aqui. Esse barzinho aqui é novo, hein? Não é um bar, não, gente. Acho que ele tem agora. Acho que vende a sair essas coisas. Acho que é isso mesmo. Olha que legal. Muito legal. Vou mostrar o cardápio pra vocês aqui. Tá, gente? Olha aqui, galera, ó. Legal, gente. Gostei. É essa aí mesmo, gente. É essa aí. Bacana, hein? Efeito pões aqui. Olha que legal. Chegamos aqui, tá, gente? Ali, ó. Porta de Madeira. Ali tá uma jangadinha pra galera tirar foto. Muito legal. Porto Mix Bodega fica ali. Em cima fica o Caldinho do Nenê. Restaurante de frutos do mar aí. Eu gosto de frutos do mar. É muito bacana, tá? Então você precisa conhecer o Caldinho do Nenê. Muito legal, tá, gente? Ali na frente tá onde você compra o ingresso de passeio de jangada, tá bom? Você compra ali, ó. Naquele passeio de jangada aqui. O Porto de Galinhas. Ali é o local, tá? Chegou aqui que compra ali ao seu ingresso. E sim, aqui, a galera, você tem muita foto, tá, gente? Nessa jangada aqui, ó. Colocaram aqui. Muito legal. Parabéns pra quem colocou essa jangada aí. Foram os bugueiros. Na verdade, foram os bugueiros, galera. Colocou isso aí, tá? Associação dos bugueiros. Colocou isso aí. Cara, ficou muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns pra quem colocou aí. Galera, para, tira foto aqui. Sensacional. Incrível, incrível. E aqui a galera, para pra tirar muita foto também de a gente. Esse lugar aqui, ó. Vou postar aqui de madeira. Galera, tira muita foto. Acho legal. Muita gente bacana aqui. Muita gente bonita. Isso é incrível. Isso é maravilhoso, né, galera? Chegando aqui, ó. Na praia mais linda do Brasil. Porto de galinha, gente. Olha aí, que legal. Hoje a maria tá alta. Hoje a maria tá um pouco alta, gente. Mas a galera curte. A galera tá curtindo. Muita gente ali, ó. Olha lá. Top, hein, gente. Essa praia é belíssima. Essa praia é top demais, gente. Águas morna, cristalina. Cara, incrível, incrível. Indico. Super indico a vocês quando vêm a Porto de Galinha. Vem conhecer a praia principal. Que é a praia principal, ó, linda, gente. Tem portal do Cooper também. A praia do Cooper é muito linda. Muro alto também, ó. Praia pra família. Sabe? Tem lá que é a piscina. É a piscina natural do Brasil. América Latina, gente. América Latina. Lá no Muro Alto, já, gente. A maior piscina natural da América Latina. Se encontra em Muro Alto, tá? Tem Paracaíbe. Paracaíbe é uma praia legal, hein, gente. Águas estão muito fortes. As zonas são muito fortes, então é uma praia pra banho, gente. É praia mais pra surf. Mas lá tem o Coqueirá, aí está, gente. Lá é muito legal. Tem passeio de helicóptero. Tem o drone humano. O cara sobe no coqueiro lá pra tirar foto de cima. No bug. Cara, tem o voo de paramotor. Do Sérgio Voador. Cara, incrível, hein, gente. Maracaíbe. Sim, lá também tem o Pontal do Maracaíbe, galera. O pôr do sol de lá é incrível. Tem uma vista maravilhosa. Pontal do Maracaíbe. Quando vinha Porto Galinhas, tá? As quatro e meia, quatro e meia. Gente, o pôr do sol é incrível, gente. Tem um vídeo no canal que eu fiz lá. Cara, muito legal, tá? Pontal do Maracaíbe. Estamos aqui na Rua da Sombrinha. Formosíssima Rua da Sombrinha aqui em Porto Galinhas. Muita gente vem aqui conhecer. Tá, olha que tem gente aqui na rua. Muita gente que conhece essa Rua da Sombrinha. Bacana demais, gente. E aqui na Rua da Sombrinha fica o Peixe na Telha, tá? Restaurante aqui em Porto Galinhas. Formosíssimo aqui. Fica aqui, ó. Famoso Peixe na Telha, tá, gente? Olha aí, ó. Agora tirando foto. Olha que bacana. Linda, né, gente? Aqui tá a bodega Espaço do Nordeste. Fala, a bodega do sertão. Espaço do Nordeste, encosta de uma cachaçinha aí. Tá, castanha, bolo de rolo aqui. Tem tudo, hein? Muito bacana aqui, gente. Olha aí, galera. Só te foto aí, ó. Olha aí que legal. Tem uma foto ali da moça ali. Faz fila, hein, galera? Ó, tem fila aí pra tirar foto. Top demais, gente. Muito legal. E aqui na frente tá o Mirante, tá? Eu sempre mostro nos meus vídeos aqui o Mirante. Falo que quando vim em Porto Galinha eu conheci o Mirante aqui de Porto Galinhas, tá? Aqui no finalzinho da rua. Da Porto Curte aqui na Rua da Sombrinha. Chegou aqui, entra ali na esquerda ali. Vocês vão lá tirar a foto. E conhecer o Mirante, tá, gente? Lá é... Muito legal. Muito top mesmo, tá? Aqui, galera, ó. Aqui, ó, gente, ó. Entrou aqui, ó. Fica lá em cima, gente, ó. Aquele farolzão lá, galera, tá? Muito legal. R$15,00 tá o ingresso pra vocês conhecer o Mirante lá em cima. Certo, gente? Mas vale a pena, gente. Muito bom. Uma vista incrível, maravilhosa lá de cima do Mirante. Vocês não vão se arrepender não, galera, tá? Vou mostrar aqui. O valorzão é pra vocês, tá? Aqui, galera, ó. Milheteria do farol. Certo? Entrada inteira R$15,00, tá? E meia entrada R$7,50. E tá aberto hoje, né, galera? Tá aberto. Fica dentro do restaurante Muganga, tá? Esse Mirante. Legal. Fica dentro do restaurante Muganga, tá bom? Quando vem aqui em Força de Galinha, vem aqui no Mirante. Conhecer essa vista maravilhosa. Aqui, beleza, gente? Galera, muito obrigado a você que ficou no vídeo. Ele deixou aquele likeão, aquela inscrição, tá? Muito obrigado a vocês. Sejam muito bem-vindos à Força de Galinhas, tá bom? Fiquem todos com Deus. Fui! FICEMP 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 FICEMP